Quem adora novidades? O vídeo de hoje vai ser sobre todas as tendências na área de beleza que são as mais importantes do momento. A gente adora novidade aqui na clínica, a gente sempre traz tratamentos novos, protocolos novos, porque a gente adora experimentar coisas novas que tenham um efeito bacana. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que está sendo tendência na área de beleza no mundo todo nesse momento. Primeira tendência, máscaras. Aqui na clínica a gente sempre usou muitas máscaras com diferentes substâncias associadas a vários tratamentos. Porque quando a gente usa uma máscara, ela tem ali as substâncias ativas mais concentradas e consegue um resultado melhor. E a tendência no mundo todo é que as pessoas usem cada vez mais em casa máscaras faciais e corporais. Hoje em dia eles estão lançando pra várias regiões, como mãos, colo, seios, enfim. E é muito bacana o resultado quando a gente usa, porque a gente consegue uma concentração melhor dos ativos ali. Outra tendência na área da beleza? Produtos para o corpo. A gente tem pro rosto vários produtos. Que limpa, que esfolia, que hidrata, com substâncias ativas, que rejuvenescem. Mas pro corpo a gente tinha poucas opções antigamente. Uma das grandes tendências mundiais é fabricar mais produtos pro corpo. Então hoje a gente já tem, sim, sabonetes específicos pro corpo. Esfoliantes, serums específicos. Vários tratamentos que fazem também o rejuvenescimento da pele do corpo. Então aqui no Brasil a gente sempre gostou muito de cuidar da parte corporal. Mas essa é uma tendência agora mundial. Também é uma tendência de beleza suplementos orais. A gente fala muito de tratamentos, né? De procedimentos, de cremes, de coisas pra passar na pele. Mas antigamente a gente não leva tanta importância pra substâncias orais. Remédios que a gente toma pra fazer essa ação anti-aging, né? Pra gente conseguir rejuvenescer. E já existem produtos no mercado que são maravilhosos pra isso. Então uma grande tendência agora é que a gente comece a usar mais esses suplementos orais. Mas é claro que tudo tem que ser prescrito pelo seu dermatologista. Tem que ver o que você realmente tem necessidade. Não pode sair por aí tomando qualquer coisa. Porque qualquer medicação, mesmo que seja um suplemento, pode ter feito colateral. Então sempre é muito importante avaliar, fazer uma fórmula muito personalizada. Mas existem várias pílulas da beleza. Várias substâncias diferentes que fazem como se fosse um peeling oral. Que conseguem clarear, que conseguem estimular a produção de colágeno, melhorar a elasticidade da pele. Enfim, uma infinidade de produtos que realmente tem resultados muito bons. E que as pesquisas mostram que podem ajudar muito no rejuvenescimento. E uma das tendências que eu mais amo na área da beleza é que tudo seja personalizado. Gente, eu amo isso. Porque assim, você prescrever o mesmo tratamento pra todo mundo, eu acho tão errado. Cada um tem o seu organismo, cada um tem as suas necessidades. Cada um tem as suas agressões externas. Então assim, todo tratamento deveria ser personalizado. E eu fico muito feliz que essa seja uma tendência mundial. Porque assim, a gente já fazia aqui na clínica, eu sempre gostei muito de prescrever esses cremes anti-dades personalizados, fazendo fórmulas. Porque ali a gente conseguia associar tudo que a pessoa precisa. A gente já usa aqui na clínica o teste de DNA, que é um teste que a gente colhe as células da mucosa da boca e manda pra um laboratório na Austrália. E eles avaliam a tendência que cada um tem em envelhecer. De cinco parâmetros que são os mais importantes. A gente já tem um vídeo aqui no canal que fala sobre esse teste. E a gente consegue então hoje em dia fazer tudo mais personalizado. A gente aqui na clínica consegue, inclusive na nossa área aqui da terapia capilar, fazer a precisão de xampus, condicionadores, máscaras e tratamentos pro couro cabeludo também personalizados. Eu acho assim, maravilhoso. E saber que a gente também tá acompanhando isso, né? Que a gente tá já fazendo essa personalização dos tratamentos. É maravilhoso. Bom, espero que vocês tenham gostado de saber de todas essas tendências na área da beleza. Se vocês tiverem alguma dica pra gente, coloquem aqui nos comentários. E não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima! E até a próxima!